Bom, eu não sei porquê ele puxa tanto saco seu. É o amor. Olha só. É o amor, olha. O que você tá fazendo aí, rapaz? Isso quando ele não senta em cima do meu pé, né? Que esse pezinho leve dele. Ele gosta de sentar, ele gosta de ficar... Em cima do pé. Bom, você tem que ver. A alegria dele nadando com o meu pai. Ele é até uiva. É uiva que fala? E olha lá. É aqui da Bela e ali meu. Eu não dei um abração nela que ainda hoje vem cá. Vem cá, gata. Tá mal com a gata. Ai, gente. Se eu soubesse... Quanto eu amo esse animalzinho. Meu Deus. É a nossa gorda, né? É a nossa família. É. Tá. E aíânê?